Cabe uma kitnet embaixo de uma escada? Aqui, vai caber sim, olha, eu mostro pra você, isso é o banheiro, aproveitando o vão da escada, e aí era o banheiro de uma casa, vai virar uma kitnet completa, você quer aprender a fazer isso? Conversa comigo, porque esse é um assunto muito sério, transformação, estrutura de imóvel, essa kitnet vai me render de 700 a 800 reais, quer aprender? Vem comigo, vem conversar, olha só, aqui é o banheiro, tá vendo? Beleza? Beleza?